Agora a gente mostra pra você uma ação da polícia. Ontem aqui o maior bafafá. Um bandido com um carro roubado causa uma série de acidentes antes de ser preso pela PM. Olha as imagens da ação. Agora nós temos a reportagem completa e você acompanha a partir de agora. Coloca no ar. Câmeras de monitoramento de um condomínio registraram um acidente grave na tarde de ontem no bairro Parolina, capital. A perseguição começou após um assaltante armado de faca roubar um salta vermelho no bairro Portão. O ladrão, que mora no Parolin, foi interceptado na Avenida da República. Ao tentar fugir em alta velocidade, ele bateu o carro em outros veículos, deixando um grande prejuízo. Mas antes de ser preso, ele também coletiu numa cabinete branca. Tentou fugir correndo a pé, mas foi detido pelos policiais, que correram atrás do ladrão. Uma viatura nossa estava sentindo o batalhão, ali na Kennedy, próximo ao Paládio, quando populares começaram a chamar a viatura. Quando os policiais visualizaram os indivíduos chamando a viatura, foi visualizado também o roubo em andamento de um veículo salta vermelho. Ao visualizarem, eles começaram o acompanhamento. O indivíduo começou a se evadir com o veículo roubado, sentindo o Venceslau Brás, posteriormente à Avenida da República, onde vieram a corrida em vários veículos no meio do caminho. Durante a ocorrência, a mulher do assaltante apareceu no local e começou a ofender os policiais militares, tentando jogar a população contra a PM. A mulher dele foi detida por desacato e levada para a delegacia. São dois detidos, um indivíduo que efetou o roubo e uma mulher que desacatou a equipe policial. O indivíduo estava bem nervoso, alterado. A motorista da caminete branca, que foi atingida pelo assaltante, precisou ser socorrida. E de ambulância, ela foi levada para o hospital do trabalhador. O assaltante preso foi conduzido para a delegacia de furtos e roubos de veículos, onde permanece detido. Olha, de fato, as imagens são muito fortes. E agora...